Estou muito agradecido porque fiquei 15 jogos sem jogar, foi muito triste, tive uma reação muito mal, sofri bastante, só Deus, minha família, meus companheiros e o clube sabem o que eu sofri, mas agora estou mais forte do que nunca. A gente já esperava o jogo ser duro, Palma tem uma equipe muito boa, muito qualificada, não é à toa que está na UEFA, mas sabíamos que eles viriam de três jogos cansativos da UEFA e tentamos impor nosso ritmo e conseguimos, temos que em casa, não podemos perder ponto, já sofremos muito no passado e agora dentro de casa temos que somar os três pontos o máximo possível. Como eu disse, quando eu cheguei no El Pouso, o El Pouso é muito grande, temos que brigar por todos os títulos que estamos disputando e é isso, cada partida temos que somar, temos que estar sempre brigando para estar no mais alto posto possível porque o El Pouso é muito grande. O objetivo é ser campeão de todos os títulos que a gente está disputando e os prêmios individuais vão aparecer, são consequências do trabalho. Muitas graças a todos!